Anjinha, como é que precisava ter vindo me ajudar? Ah, para, Pedro. Antes de qualquer coisa, sou sua amiga. Olha a Catarina ali. Deixa que eu te ajudo, deve estar pesado. Não precisa, dá pra levar. Olha, eu sei que você adora se sentir independente, moderna. Mas me faz um favor. Deixa eu me sentir um pouco gentil e fora de moda. Se você faz questão. Como é que tá o Fred? Tá meio tonto, sonolento. É normal depois da crise. É, vai ser um difícil pra ele aceitar a epilepsia, né? Por que você tá me olhando assim? Olha, eu sou cavaleiro, mas também não preciso abusar, né? Isso aqui tá pesado, hein? Tô tentando descobrir qual dos Pedros é o verdadeiro. O gentil, do bem, que arrisca a vida pra salvar meu irmão. O idiota que escreveu um blog horrível sobre minha família. Catarina, não fui eu que escrevi o blog. Pensei que isso já tivesse claro. Já tá bem claro, sim, quem foi que xingou minha família. Bom, eu vou... eu vou guardar isso aqui, tá? Eu vou te perguntar de novo. E dessa vez eu quero uma resposta direta, sem enrolação. Não foi o Pedro que escreveu o blog, foi? Eu só falei tudo o que eu tinha que falar sobre esse assunto, tá? Espera. Nossa conversa ainda não acabou. Me solta, garota. Foi você sim. Só pode ter sido, né? Como que você teve coragem de ofender a minha família daquele jeito? As coisas que você escreveu. Xingou meus pais, ofendeu meus irmãos. Não sei por que você tá tão irritadinha. Tanto faz quem escreveu aquilo. Tudo ali é verdade. Seu pai é um canalha, sua mãe banana, seu irmão maluco e sua irmã mulher macho. Ah, eu já ia esquecendo. Você é uma galinha. Ordinária. Você não vale nada. Eu vou acabar com você, seu irmão maluco. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. Me solta. Me solta. Sai, irmão. Nossa. Sai, você não é de mim. Não saio. Não saio. Não saio. Isso é pela minha mãe. Pela minha irmã. Pela minha irmã, sua covada. Parar, Té. Parar? Não. Só vou parar quando eu cansar. Quando eu gastar toda a raiva que eu tô sentindo em você. Tá fico. Parar. Parar com isso. Volta aqui. Me solta. Responde. Como que você teve coragem de uma coveteia dessas hoje lá? Como que é isso? Lopes, para com isso. Para com isso. Me solta. Não entende nem com essa garota. Para com isso, Catarina. Eu já falei. Tá vendo como é essa garota, Pedro? Vim falando a bola. Já saiu me batendo. Olha só. Bate pouco, sua sonsa. Para. Para, Catarina. Solta, Pedro. Não vou soltar nada. Anja, vai pra casa. Depois a gente conversa. Elas me batam. Vai pra casa que eu tô mandando. Vai mesmo, sua covarde. Cobra. Para com isso, Catarina. Você tá maluca? Você quase matou a menina. Bate pouco, tá? Essa sua amiguinha é muito dessa vergonha, Pedro. Isso sim. O que que é? Que demora, hein, Duda? Pera aí, Obama. Tô terminando aqui. Vai ler nos comentários do meu blog enquanto isso. Tá, mas acho que não tem nada de novo, não. Só mais uma menina aqui pensando que você é menino. Ó, mas nem se preocupa, porque elas não te conhecem. Porque se elas te vissem, elas iam ter certeza que você é 100% feminina. Ô, Duda, eu pensei que você ia se produzir pra ficar gatinha. Cala a boca da galera. Mas vestida assim, você tá um menino perfeito. Resolvi radicalizar, cara. Não. As pessoas não acham que eu sou homem? Então, elas vão ter o que elas querem. Não se prepara, meu querido Obama, porque hoje tu vai sair com o Duda. Vai ler. Tomara que arda, meu. Você tá merecendo, tá? Ah, tá errando, tá errando. Eu não tô sentindo nada. Sobre, sobre, sobre. Pronto, pronto. Aí, fica quietinho. Quietinho. Pronto. Agora dá pra você me explicar, ó, que baixaria foi essa aqui? Quando eu entendi o que tava acontecendo, que foi aquela Angela que escreveu o blog e tava fingindo que era você aí. Me subiu uma coisa aqui dentro. Você não deixou nem a Angela falar. Falar pra quê? Ela já tinha falado tudo que eu precisava saber. Já tinha falado demais até. Ai, mas eu dei tanto nela, tanto. Nem feito pra deixar de ser cínica, isso sim. Mas que coisa feia, Catarina. Uma menina de família tão boa, tão educada, brigando. Eu dei feito um moleque dando chute, tapa. Você dá soco também, quer ver? Ficar me provocando aí já sobe pra você. Opa, tá bom. Calma, tá.